Desejo a todas as mamães um domingo muito especial, com muito amor, muito carinho. É um dia que a gente reconhece todo esse esforço que todas vocês fazem por nós. É um único dia, dia das mães, mas que o ano inteiro a gente ganha com muito carinho, muito amor, dedicação. Então eu peço que nunca desistem dos filhos, orientando, educando e um feliz dia das mães. Um beijo!